Há quase três anos, aguardando para receber dívida trabalhista, após terem sido demitidos pela Semenji S.A. Empreendimentos, ex-funcionários da empresa recebem direitos trabalhistas. Alguns ainda residem em Vila Rica e em Confresa, mas boa parte voltaram para suas cidades de origem. De acordo com informações da Rádio Eldorado FM de Vila Rica, os trabalhadores eram contratados pela Semenji para pavimentar um trecho da BR-158, entre o rio Crisóstomo, em Mato Grosso, até a divisa Compará. A empresa, entretanto, cessou atividades em maio de 2012, sem completar a empreitada, alegando dificuldades financeiras, e desfez o canteiro de obras sem acertos trabalhistas com parte dos funcionários. Foram pagos mais de 80 funcionários que trabalharam no trecho de obras que a empresa começou os trabalhos e parou, somando assim um valor de mais de 3 milhões de reais.